As ondas gigantes voltaram à Praia do Norte, na Nazaré, e com elas centenas de pessoas que durante horas apreciam ondas e surfistas. Garrett McNamara, surfista residente na localidade do Conselho de Leiria desde 2010, foi um dos nove aventureiros que enfrentaram o Canhão da Nazaré, num dia que para o Havaian ficou aquém do esperado. Pelo caminho a alguns percalços, uma equipa teve de ser resgatada, porque num mar com ondas desta dimensão, todo o cuidado é pouco e há que contar com a proteção da Senhora da Nazaré. Um cara quase acabou de chegar nas rocas, acima de uma roca na debaixo. Na altura em que foi registrado o maior pico de ondas, além do Havaianos, tiveram na água o britânico Andrew Cotton e o português Hugo Vau, ambos da equipa. Isto além de outros surfistas, incluindo um australiano, um alemão e um britânico. Esta sexta-feira, os surfistas voltam à Praia do Norte à espera de novas ondas gigantes.